Passa na alca tarigeta, outra vez de madiagem Vê os braços da água preta, sete anos de viagem Se a barca tá furada, e se não tiver saída Chama toda a marujada Pão bloco, pão bloco, salva a vida É o água preta viviando calor, água amor, água amor É o água preta viviando calor, água amor, água amor Sete maris atravessei, as sete guerras me levotei Há sete anos eu te visquei, com água preta me transformei Há sete maris atravessei, as sete guerras me levantei Há sete anos eu te visquei, com água preta me transformei Há sete anos eu te visquei, com água preta me transformei Há sete anos eu te visitei, com água preta me transformei Há sete anos eu te visitei, com água preta me transformei Sensualizando na areia Cabeça cheia de ideia de amarelo, preto e azul Resistindo da poupéia, nosso norte é o sul Cabeça cheia de ideia de amarelo, preto e azul Resistindo da poupéia, nosso norte é o sul